Meu nome é Leandra Duarque, eu tenho 22 anos. Sou uma mulher trans, adeirante, sou meio que eletrista, sou fotógrafa, sou presidenta de uma associação voltada para as pessoas com necessidades especiais da minha cidade. Nasce uma síndrome rara, se chama Síndrome Larson, é uma síndrome ungênita raríssima. Dos seis anos aos dez, nove, eu passei fazendo cirurgia com a correção das minhas pernas. Até que chegou um momento que eu tinha que operar a minha oluna e eu decidi que eu não iria mais operar. Então, eu falo para a minha família, não era mais operar. Até porque eu já estava meio cansada já, né? Tipo, nunca foi meu sonho andar, não era minha prioridade andar. E decidi não operar a oluna e decidi parar com as cirurgias das pernas também. Até porque a cirurgia da oluna era uma cirurgia de risco. Eu demorei a entender o meu corpo, demorei a entender quem eu era, as minhas limitações. Eu demorei a entender a minha deficiência. Foi um processo bem lento de se descobrir, de olhar no espelho e falar, meu, esse é o meu corpo. Eu tenho que parar de esconder ele, valorizar ele, fazer dele uma vitrine para que as pessoas olhem para mim e me tornem uma referência. Eu acho que uma sensualidade que eu descobri é um novo ângulo da minha vida que eu não conhecia. Eu acho que graças a descobrir a minha sensualidade, eu me descobri e aí eu passo a aceitar o meu corpo mais ainda através da minha sensualidade. Eu me descobri LGBT porque eu olhava nas pessoas e não me identificava com elas. Para mim era tudo menininho, eu estava aqui menininha, menininha, eu estava aqui menininho. E eu olhava para os lados e não tinha uma pessoa para que eu pudesse me espelhar, me inspirar, sabe? Eu não tinha referências. Então eu falo, meu, eu acho que está acontecendo uma coisa que é errada. Ou eu estou errada ou todo mundo é errado, entendeu? Estou em um período também meio pesado porque eu senti atração por meninos e não por meninas. Mas eu gostava que a perto das meninas, para ver o abelo delas, para ver o jeito delas. E o peito dos meninos, eu já me senti atraída pelos meninos. Então eu passo a descobrir isso por mais intensidade. Até chego um ponto da minha vida, eu falo, mãe, tem uma coisa para contar, babadeira. Sou eu, e a minha mãe falou, já sabia, já estava ali, ah, foi a melhor fase da minha vida. Quando eu me assumi para a minha família e me reconheci LGBT primeiro. Porque minha família sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado. Sempre me deu muito apoio. Então, desde então, eu tenho esse amparo, né? E logo em seguida, me descubro trans. Mesmo com a minha autoestima já estabelecida, eu não... Eu ainda olhava no espelho e falava, está saltando alguma coisa. Para me tornar uma pessoa completa, eu descubro que era mulher e eu me encontro. Isso é muito rápido, porque eu já transicionei muito rápido. Eu me assumi em, sei lá, nem um mês eu já me assumi trans. E também, novamente, a minha família é super do meu lado, me apoiando. Me dando base, força. A preocupação lógica era que eu sou estreita com isso, né? Eu fui atrapada pelas pessoas com isso. Mas, gente, relevo. Ser uma portadora com necessidade especial, trans, com esse estilo todo diferenciado, o meu modo de pensar, o meu modo de agir, o meu salvo com as pessoas, eu acho que já foi mais difícil para mim. Sabe? Já foi mais difícil entender todo esse contexto que eu leio Andrinhas. Hoje, eu acho que eu lido bem. Lido bem nisso. Muito bem. Mano, eu me considero uma pessoa tão foda. Eu me considero uma pessoa tão pica. Eu acho que eu sou quase uma lenda. Sério mesmo, que verdade. Porque, mano, eu passei um período da minha vida inteira lutando para viver. Eu passei um período da minha vida inteira, para chegar onde eu estou hoje. Então, eu vou chorar. E passar por todas essas vivências, né? Me tornou uma pessoa muito forte. Eu acho que até por isso eu não sofri tanto o impacto de ser uma aderante trans. E eu sou uma pessoa forte. Eu sou uma pessoa e eu sei lidar. E a vida me oferece, entende? Eu acho que eu sou foda mesmo. Muito foda. É tão importante a gente se conhecer, se aceitar. Eu acho tão importante a pessoa se ar com os pés no chão em relação a seu próprio corpo, a sua sexualidade, eu acho tão sólido, tão firme. Eu acho que é um passo tranquilo e é dado, sabe? Depois que você se reconhece. Eu acho que o primeiro passo é se descubra. Deslinque os seus próprios mistérios, sabe? Eu acho que é isso.